Já está tudo? Não, ainda Tudo bem? Tudo andando? Tudo andando? Não, não, não. 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 Estão no mesmo dia, irmão. Outros fazem brasilhar. Mais para esse lado. Exatamente. É aí mesmo. Consegue se vermos? Um, dois, três. Um, dois, três. Já estamos em direto? Já estamos, não é? Estamos em direto. Ok. Eu? Eles lá. Ah, está bem. Ok. Podemos iniciar? Podemos? Ok. Ah, queridos jornalistas, moçambicanos, moçambicanas, em especial também os membros da Renamo. Ah, eu venho aqui para apresentar-vos o reporte daquilo que foi a nossa promessa hoje, submetido ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo, no Secretariado, duas providências cautelares. A primeira tem duas vertentes. A primeira vertente da primeira providência, passa a repetição, tem a ver com a marcação do Congresso da Renamo. Os estatutos do Partido Renamo são extremamente claros, límpidos e evidentes. A obrigação, a competência da marcação do Congresso, da data do Congresso, é do presidente da Renamo. Uma vez que a data do Congresso não foi marcada, significa que, não havendo razões que foram dadas a conhecer aos membros, que não foram dadas a conhecer aos quadros, estamos perante uma situação de uma grave irregularidade estatutária. Logo, não conhecendo nós os fundamentos da não marcação do Congresso, submetimos, submeti aqui, assessorado pelo meu advogado, uma providência cautelar para que os órgãos de Justiça, notifiquem o presidente do Partido Renamo, para cumprir os estatutos do Partido na íntegra. Isto é, a ter, a ser obrigado a marcar a data do Congresso. Sobretudo, porque até este momento, não são conhecidas razões objetivas para o não cumprimento de uma norma estatutária imperativa, que não é negociável. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda da primeira providência, tem a ver com as liberdades políticas dos membros da Renamo. Os candidatos a candidatos, ou potenciais candidatos, neste momento, o meu caso em concreto, fomos vedados para fazer trabalho político nas delegações políticas do Partido. E outro tipo de impedimentos da atividade política, que é algo antidemocrático, anticonstitucional, significa que estamos a instar os órgãos de Justiça para, uma vez mais, notificar o presidente do Partido para se abster destes atos antidemocráticos, ilegais e anticonstitucionais de impedir a liberdade política de qualquer membro do Partido. Portanto, estas são as duas vertentes da primeira providência cautelar. A segunda providência cautelar, tenho aqui os documentos, depois vamos conceder para todos os jornalistas verem, a segunda providência cautelar tem a ver com atos que foram praticados depois de ter, entre aspas, expirado o mandato no dia 17 de janeiro de 2024. Estes atos, sobretudo os atos estruturantes, como por exemplo, a exoneração em massa dos delegados políticos distritais, incluindo também membros da RENAM com outro tipo de funções, como gabinetes eleitorais, como administração e finanças. Portanto, há um vasto leque de delegados que foram exonerados em uma altura em que o presidente do partido não tem mandato legal para o fazer. Eu dou-vos exemplos. Na cidade de Maputo foi exonerado o delegado Arlindo Bila, foi substituído por membro Domingos Gundana. Na província de Gaza foi exonerado o delegado Lopes Ussulane pelo membro Félix Divana. Na província de Tete foi exonerado o Raimundo Bata, substituído pelo Ernesto Sixpens. Na província de Manica foi exonerado o Antônio Molima, substituído por Monteiro Chigona. Na província de Zambésia foi exonerada a delegada Maria Helena Cipriano por Inácio Reis. No distrito de Nacala foi exonerado o delegado Raci Daúdo, substituído por Gildo Mucera. Na cidade de Inhembane foi exonerado o delegado Samuel Alberto Tivana, substituído por Joaquina Josefa Jane. Em Açoro foi exonerado o Jaime de Coteco, substituído por José Chitui. Para além de Kisanga também, que não está aqui, que também houve uma exoneração. Para além do diretor do gabinete eleitoral de Inhembane, que também foi exonerado. Todos estes com sobre a alegação de que não estão alinhados ou de que têm alguma simpatia ou inclinação para Venâncio Moliane, que já manifestou o seu interesse de se candidatar à presidência de Arnão. Então, em relação a esta segunda providência cautelar, todos estes atos estruturantes, atos políticos de fundo, que foram tomados pelo presidente, fora do seu mandato, sem nenhuma justificação plausível da não marcação do Congresso, estes atos segundo a legislação, são atos nulos e de nenhum efeito. Mas para que isso fosse feito ao nível dos órgãos de justiça, esta providência cautelar é para que os órgãos de justiça notifiquem o presidente e também a repor a legalidade e a repor todos os cargos que foram destituídos foram exonerados ilegalmente. Portanto, em linhas gerais, caros jornalistas, estas são as duas providências cautelares que levaram Venâncio Moliane a convocar a imprensa hoje para dar a conhecer. A primeira, que é para notificar o presidente a marcar a data do Congresso. Também para o presidente se abster de limitar as liberdades políticas dos membros do partido. A segunda providência, pura e simplesmente para tornar nulos e de nenhum efeito todas as exonerações de instituições que foram feitas depois do termo legal do mandato do presidente. Portanto, meus irmãos, irmãs, moçambicanos e moçambicanas, estas eram as duas providências que nós queríamos submeter a vocês e repisar uma coisa. Estamos num país democrático, de direito democrático, que significa que toda a nossa luta tem que ser baseada na Constituição e nas leis. E foi isso que nós fizemos. Não estando satisfeitos com algum ato da liderança do partido, não fomos à casa do presidente, nem fomos fazer qualquer outro tipo de distúrbio, fizemos uso daquilo que a Constituição e as leis nos permitem para manifestar o nosso desacordo em relação a esses atos. É o que nós estamos a fazer, fazer uso justamente de todos os fundamentos de um Estado de Direito Democrático. Então, isto é o que eu queria colocar e estou disponível também para algumas perguntas. O que é que espera destes atos todos em relação à sua presença no partido, à sua participação no partido e dois? Esta semana também publicou na sua página do Facebook sobre a posição que passou a ocupar na Assembleia da República. O que é que significa para se passar a ocupar esta posição? Quer dizer, estar na última fila. Estava na primeira, era a primeira ou a segunda pessoa se não foi errada e agora está na última fila. O que é que significa isso para si? Para terminar, sentes que estás sendo isolado no partido? Quatro perguntas. Ou perseguido. Ou perseguido. Ok, tudo bem. Vamos ver se eu consigo responder a cada uma das perguntas. A primeira, qual é o impacto que estas providências... Olha, nós esperamos que os órgãos de justiça façam aquilo que lhes compete. Nós estamos a apresentar alegações, estamos a apresentar fundamentos legais na nossa perspectiva. O que os órgãos de justiça têm que fazer é justamente julgar, avaliar, aferir e tomar a decisão. O impacto disso em relação à minha pessoa? Eu acho que não tem impacto absolutamente nenhum. Quer dizer, eu sou membro do partido, até este momento gozo de direitos e deveres e um dos deveres, não só de um membro do partido, um dever de qualquer cidadão moçambicano. O cidadão moçambicano tem o dever, tem a obrigação de contribuir com o seu saber para que a ordem, a justiça e os direitos humanos sejam respeitados e salvaguardados. Então é isso que eu estou a fazer. Estou a cumprir uma obrigação constitucional, estou a cumprir uma obrigação de um cidadão. Portanto, não acho que haja por essa via qualquer tipo de implicação à minha pessoa, estando eu a fazer o uso das leis e fazendo o uso do Estado de Direito Democrático. Estou na última fila, a última fila é uma metáfora, mas de fato é isso. Eu estava na primeira fila, na primeira fila eu era o segundo da primeira fila, agora passei a ser o último da última fila. Mas conforme vocês sabem, o que eu publiquei na minha página no Facebook foi algo também que surgiu por estar na última fila. A última fila também trouxe algumas virtudes das quais em mim estavam adormecidas. Uma delas é a virtude poética. Se forem ver, é um texto poético. Então significa que a última fila também está a trazer algumas virtudes. Está a trazer também muitos ganhos que provavelmente estavam adormecidos. Eu não estou muito preocupado com a minha posição no Parlamento, porque o que me importa a mim, mais do que cargos, mais do que privilégios, o que me importa também é cumprir a missão pela qual eu próprio me dei como propósito neste país. E a minha missão qual é? A minha missão é aquilo que eu escrevi e toda a gente me chama, é ser a voz dos que não têm voz. Há pessoas que não têm a oportunidade de ter estes microfones das televisões, há pessoas que não têm a oportunidade de ter um pódio em que a mídia toda tem as suas objetivas focadas. Então eu me predispus a ser a voz das pessoas que não têm essa disponibilidade, não têm essa oportunidade. Então o que eu estou a fazer é muito mais gratificante, a luta que eu estou a fazer em benefício da RENAM e da democracia em Moçambique, do que as posições que eu perdi. Portanto, elas não significam absolutamente nada para mim. Se eu fosse barrado de manifestar, digamos assim, de lutar pelo fortalecimento da democracia, isso ia me preocupar. Mas se perder os cargos, eles não representam nada. Há muita gente que diz, não, Venâncio, não podes fazer isso para estares na lista, para renovar o seu mandato como deputado. Não estou preocupado com isso. Quem me conhece, eu estou há mais ou menos 20 anos de vida pública. E dos meus 20 anos de vida pública, o período mais efervescente da minha cidadania não foi quando eu fui deputado. Portanto, eu não perco absolutamente nada por ser retirado de qualquer cargo, por ser retirado de qualquer privilégio. O que eu preciso é que Deus me dê o direito à vida, que é o direito fundamental, me dê as faculdades mentais, intelectuais, para eu continuar com a minha missão de lutar por este povo e de lutar por aqueles que são desfavorecidos e aqueles que são injustiçados. Isto é que é importante. Isolamento. Acho que essa pergunta, espero que não estarei a assaltar nenhuma. Não tem problema nenhum. O estar no isolamento é consequência de determinadas lutas que tu tens de fazer. Quem não quer estar no isolamento, significa que é um sinónimo de que está no conformismo. É um sinónimo de estar na zona de conforto. É um sinónimo de que para ele tanto faz. Então, como eu não quero estar no tanto faz, não quero estar no conformismo, não quero estar na zona de conforto, quando vou ao isolamento, significa que é um sinal de que verdadeiramente estou a cumprir com a minha missão. Então, há isolamentos que para alguns lhe podem trazer tristeza. Para mim, o isolamento é um sinal, é um termômetro de que estou no caminho certo. Muito obrigado. Depois já devemos fazer o scan. Ainda hoje. Temos só uma hora. Vou fazer o scan dos documentos. Verem o documento, verem quais são os fundamentos que apresentamos. Está bem? Muito obrigado. E assim, nós estivemos em direto também na página oficial do Venâncio Molhan, em sintonia com o nosso canal de notícias VM7 Media. E vamos agora fechar a nossa live com promessa de que daqui a pouco voltamos a estar juntos. Como sempre, um forte abraço às minhas mães, minhas irmãs e tchau! Obrigado. 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 Obrigado.